Bom, galera, aí o Peter Moore, né, que é um dos figurões aí da indústria, que foi executivo da Microsoft e tal, falou que ele não tem certeza se o PlayStation 6 vai existir. Dan, dan, dan. Eu já falei sobre isso e eu acredito muito que a próxima geração vai existir de console. Depois eu não sei, mas a próxima eu acho que vem. Mas o Peter Moore não tem tanta certeza. Olha aqui, ó. Ele deu uma entrevista ao IGN gringa e perguntou se a gente estaria diante da última geração de consoles e ele respondeu. Bem, é uma ótima pergunta. Em relação ao caso do PlayStation 5, talvez pudesse encerrar ali. Agora, veja, a Sony é uma empresa de hardware, então eu diria que esse é o seu barômetro. Ainda em resposta à pergunta, Peter Moore dá a entender que o caso da Microsoft é diferente e que a mesma estaria disposta a migrar tudo pra nuvem, caso pudesse fazer isso. Ele ainda lembra que o único meio que a empresa não atingiu sucesso foi os celulares, muito devido a Apple e Google. Por ele, né, encerrava no PlayStation 5, né, e não tem certeza se virar o próximo. Eu ainda acho, né, já falei isso muitas vezes, que o próximo PlayStation, né, e eu acho também que o próximo Xbox vão vir, tá? Já existe inclusive rumores e tal. Agora, a outra geração, o PlayStation 7, Xbox, não sei qual vai ser o nome, aí eu acho que não, tá? Na verdade eu não acho que não, eu não tenho tanta certeza assim. Eu acho que pode, pode ter o PlayStation 7? Pode. Mas eu acho que a tecnologia evoluiu tanto na última geração que imaginar algo pra daqui a mais de 10 anos, em termos de tecnologia, não dá pra mim, não dá. É muito tempo. É muito tempo. Então, né, a gente pode estar vendo o fim de eras aí, eras de console. Mas eu acho que a próxima a gente ainda vai ter. Não é... Bom, só acho, né? Certeza não tem como a gente dar.